Agora, na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem, vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. Antes do só nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado em comemoração ao Mártir Mineiro. Bom feriado a você que está aí curtindo pelo Brasilzão, curtindo uma boa praia, uma boa tranquilidade aí pelo Brasil. Além disso, é o dia da latinidade aí, você que é latino, né? Nós que somos latino-americanos, do metalúrgico, da polícia civil e militar e dia do têxtil. Além disso, tivemos alguns fatos interessantes que aconteceram no esporte nessa data. Em 1927, houve a inauguração do estádio de São Januário com a partida entre Vasco e Santos. É muito legal, inclusive, hoje teremos uma entrevista justamente em homenagem a isso, né? Entrevista com o autor de um livro sobre o Vasco da Gama. E em 1960, foi inaugurada Brasília, né? A nova capital do Brasil, o que interferiu diretamente no futebol da região. Passamos a ter o campeonato Candango, né? Temos uma galera boa do esporte aniversariando hoje. Nasci em 1956, Toninho Cerezo, ex-jogador de futebol de muita qualidade. Em 87, nascia Tchô, ex-jogador do Atlético Mineiro e também da seleção Sub-20. E Newton, o jogador aí da equipe do Internacional. E também temos clubes aniversariando e começamos por um aniversário internacional. É aniversário do Nantes, que completa 72 anos de existência. E de presente, no final de semana, ganhou uma vitória sobre o Olympique de Marseille. Um jogo onde o Olympique era amplo favorito. O futebol clube de Nantes é um clube de futebol francês, né? É sediado na cidade de mesmo nome. Fundado em 1943, é um dos clubes mais tradicionais do país. E atualmente, disputa a Ligue 1. Manda seus jogos no State de la Beljour. Com 37.473 lugares para os torcedores. O clube é também conhecido como os Canários, devido às cores amarelo e verde. E também no Brasil é aniversário do Irati. A equipe, que é do Paraná, de cidade de mesmo nome, já foi campeão paranaense em 2002. Parabéns ao Irati, que completa 101 anos de existência. Bradesco Esportes! Também aqui no Brasil, para finalizar, temos aniversariando o Jacu e Pense. Meu caro Rogério Gonçalves, a equipe completa 50 anos de existência. E o que chama a atenção é justamente o hino. Parece muito com um hino conhecido. Vamos ouvir. Léon Grena, a tua força vem dos nossos corações. Léon Grena, a tua garra traz milhões de emoções. Léon Grena, é impossível não lembrar com o teu calor. E é tão forte, é tão forte a emoção. Que haja, 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 haja coração. A equipe, que é da Bahia, e tem como cores o Grenat e o Branco. Gol! Bradesco Esportes! E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você, torcedor. Ouvinte da Bradesco Esportes FM, em 91.1 no Rio de Janeiro e 94.1 em São Paulo. Para começar, vamos à palavra do grande personagem do final de semana esportivo brasileiro. O goleiro Renan. Ele foi autor do gol da classificação do Botafogo contra o Fluminense, nas semifinais. Gol de pênalti, né? Foi 9 a 8 nas cobranças dos pênaltis. E durante o jogo, 2 a 1 para a equipe do Botafogo. Vamos ouvir. Hoje chegou. Graças a Deus Deus me abençoou e fui muito feliz. Você imaginava esse enredo? Pênalti, defendendo o pênalti, depois fazendo o gol. Rapaz, sinceramente, eu não esperava. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus é perfeito. Desde o primeiro jogo que eu voltei a jogar no Botafogo contra o Cabo Friense, ele tem me abençoado. Então, ele é fiel. Eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Por tudo mesmo. Só isso. Se a Sessão te deu alguma dica para como defender pênalti, o Jefferson? Não, não. Sinceramente, não. Mas a gente olhando um pouco do Jefferson, a gente procura pegar um pouco. Até porque ele pega muito pênalti. Então, fui muito feliz hoje. Só quero que eu morar junto com a torcida. Caiu no estádio o Newton Santos. Não tem como, né, Renan? É derrota na certa. Todo mundo sai daqui de cabeça inchada, hein, Renan? Rapaz, aqui é a nossa casa. E a gente respeita todo mundo que vem jogar contra a gente aqui. Só que a gente tem que se impor. E hoje, foi maravilhoso. Flamengo ou Vasco? A gente não tem o que escolher. São dois times de enorme tradição. Então, se for Flamengo ou se for Vasco, a gente vai ter que jogar com seriedade e buscando o título. Foi uma motivação a mais, como eu falei. E na hora dos pênaltis, é tudo o que o goleiro quer, né? Ele tem a oportunidade ali de poder defender e ajudar o time. Então, hoje eu estou muito feliz e agradeço muito a Deus, porque o Botafogo passou. Agradeço aos companheiros também, que bateram bem, né? E que confiaram, entendeu? E, sabe, e hoje não é só o Renan que sai aqui como herói. Não, é o time do Botafogo todo. Porque o primeiro tempo foi muito bom, sabe? A torcida foi junto com a gente. Sabe, conseguimos fazer dois gols. E, sabe, a vibração. Então, não só o Renan, mas o time todo está de parabéns. Alô, Renan, parabéns aí pela classificação, pelo jogo. Queria perguntar para ti o seguinte. Dias atrás o Renan veio aqui e a gente perguntou para ele sobre você. Ele falou uma palavra, assim, que ficou muito marcada para mim. Sobre o renascimento do Renan, que você renasceu aqui dentro. Que muita gente falou para ele que você não servia mais para ser goleiro do Botafogo. Que questionaram muito isso a ele. E ele confiou em você. E a gente vê hoje que é uma prova de que aquele goleiro que ficou quietinho, questionado ali, estava preparado quando precisou. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse renascimento seu, por favor. É, exatamente isso. O renascimento. Porque 2014 para mim não foi bom, né? Em questão, vamos dizer assim, profissional e aqui dentro do clube. Muitas coisas aconteceram e eu fiquei quieto, né? Muitas injustiças aconteceram e eu fiquei quieto. E não vai sair agora que eu vou também falar, porque já passou. Mas serviu para me ajudar muito. Para eu crescer, para eu amadurecer e entender um pouco, né? Como acontece, como é o futebol. Então, eu coloquei na minha cabeça que esse 2015 seria um ano diferente para mim. Desde o primeiro dia, o professor René chegou para mim e falou, como é que você está, Renan? Eu falei, professor, eu quero ajudar. Eu quero continuar no Botafogo e quero ajudar o time, quero ajudar o senhor. E ele falou, então vamos junto. E eu falei, vamos junto. E assim, o Botafogo hoje tem um goleiro titular da seleção brasileira, né? E o goleiro reserva é muito difícil, né? De jogar, vamos dizer assim, de aparecer. Só que Deus é perfeito e sabe de todas as coisas. E eu realmente, desde o primeiro jogo que eu joguei esse ano contra a Bofriência, eu tenho sentido a mão de Deus na minha vida. E assim, ele que está me levantando, porque foi uma volta realmente especial aquele jogo. E novamente hoje. Então, eu não tenho dúvida, porque é Deus. E Deus tem sido fiel comigo e com a minha família. Então, eu estou muito feliz e realmente eu quero fazer um ano de 2015 diferente, de crescimento. E quero deixar aqui o meu agradecimento, não só ao professor René, mas à diretoria do Botafogo e à torcida do Botafogo também, porque tem me apoiado em todo momento. Então, eu estou muito feliz por isso e quero dar continuidade nesse bom momento. Esse aí, Renan, que chegou a ser terceiro goleiro do último cariocão. Antes dele, vinha o próprio Jefferson e o Elton Leite. E hoje é titular do Botafogo devido a uma lesão do goleiro Jefferson no joelho. Quem diria, né? O mundo do futebol dá muitas voltas. E olhem só, depois do jogo, o Edilson Silva comentou na jornada uma coisa sobre o assunto muito legal. Vale a pena ouvir aqui na Bradesco Esportes FM. E, mas o futebol carioca é isso aí, a emoção, o mais gostoso disso tudo. É essa aí a emoção que a gente viu hoje, independente de ter sido o Fluminense ou o Botafogo. Mas, é claro que a gente fica feliz também por ser o Botafogo, porque é uma questão diferente, né? Porque o Botafogo é um time que terminou um ano que ninguém podia imaginar. Terra arrasada, né? Podia imaginar que o Botafogo chegasse ao nível que chegou nesse campeonato. É isso aí, Edilson. Essa é a graça do futebol, as surpresas e os grandes jogos. E vamos à homenagem ao Vasco da Gama, que falamos anteriormente. Teremos aqui a palavra de Igor Serrano, ele que é escritor e autor do livro A Turma é Boa é Mesmo da Fusarca, em homenagem à equipe do Vasco da Gama. Quem falou com ele foi Fábio Azevedo, nosso chefe sempre apurado com muitas informações e pautas diferentes aqui para a madrugada da Bradesco Esportes FM. Bom dia, Fábio Azevedo. Grande abraço. Que belo personagem, hein? O livro, na verdade, Fábio, começou de frente, né? Eu sou apaixonado pelo Vasco, como o próprio título deve deixar transparecer. Vou a todos os jogos, assisto sempre, tenho várias camisas. E quando eu comecei a escrever umas crônicas de algumas partidas, mostrei para alguns amigos. E eles gostaram e começaram a me incentivar a escrever mais. E aí eu comecei a lembrar de partidas recentes para o Vasco que, de alguma forma, tinham marcado, né? Seja negativamente ou positivamente, já que os últimos anos do Vasco foram bem difíceis para a sua torcida. E aí comecei a reunir e cheguei a dez partidas. São dez partidas que você elencou nessas 152 páginas, é isso, Igor? Sim, sim. Dessas dez partidas, infelizmente, eu precisei mencionar os trágicos episódios do rebaixamento. Mas a primeira partida é a do Vasco Lanús, de 2020. E o Vasco perdeu por 2x0 na Argentina. E conseguiu reverter aqui em São Januário. De volta, 2x0 classificou. No último minuto, uma partida muito emocionante, apesar de não ter sido uma final de campeonato. Eu acho que aquela partida, com certeza, elencaria como uma das partidas mais emocionantes do Vasco nos últimos anos. Igor, você sabe que vida de escritor é assim, né? Cada hora alguém te dá uma sugestão. Eu vou te perguntar o seguinte, qual foi o jogo que faltou incluir, que foi difícil fechar essa lista de dez jogos, naquele jogo que esse poderia ter incluído, mas fechei em dez, limei ele da minha lista. Teve algum jogo ou não? Ah, com certeza. Eu teria colocado, se fosse botar mais jogos, né? O Vasco 3x1 no Flamengo em 2012, numa atuação excepcional do Felipe. E esse jogo, por exemplo, foi no Engenhão, não é isso? Isso, exatamente. Foi na semifinal da... Agora eu tô na 2x0 na Taça Guanabara, da Taça Rio. O Felipe marcou dois gols, né? 3x1 o Vasco? Exatamente, 3x1, dois gols do Felipe. Aliás, artigo raro, o Felipe fazer... É, e o Felipe fazer dois gols numa partida é artigo raro, né? Com certeza, né? Ele tem o apelido de maestro, não é à toa, né? Ele é mais conhecido pelas assistências, mas naquele dia ele só faltou fazer chover. E o Felipe foi um dos meus grandes ídolos da infância, né? Inclusive, a primeira camisa oficial do Vasco que eu ganhei do meu avô, hoje tá num quadro, é número 6. Então, foi uma partida bem especial aquela pra mim. E, infelizmente, eu acabei botando outra, né? No caso de 2012, eu botei a do Diego Souza, contra o Lanús, pela Libertadores, que ele fez aquele gol excepcional, parecido até com o do Dinamite, contra o Botafogo. Mas essa partida eu também gostaria de ter incluído no livro. Agora, você elencou 10 jogos do Vasco nesse livro que será lançado amanhã no Rio de Janeiro. A turma é boa, é mesmo da Fusarca, da editora Multifoco. Crônicas, né? De partidas do Vasco entre 2007 e 2013. E a gente fala de apenas um título, né? Nesse período, que é a Copa do Brasil. E alguns quase títulos, né? Porque teve um quase campeonato brasileiro, uma quase chegada em algumas competições importantes, uma Libertadores que o Vasco ficou por um triz diante do Corinthians. Qual foi a maior frustração e a maior alegria nesse período pra você, Igor? Certamente a maior alegria foi a conquista da Copa do Brasil, né? E, pra mim, foi ainda mais difícil, porque na época eu tava morando em Brasília e eu não pude assistir nenhum jogo no estádio, tudo acompanhando a distância. E é engraçado que até na crônica da partida final, né? Contra o Curitiba, eu faço um rápido apanhado da campanha, né? E uma semana antes da final, o pessoal do meu estádio ficou me sacaneando a semana inteira, provocando, provocando. Eu fui aturando aquilo, né? Ali, poxa, que Brasília sabe como é, né? É um liquidificador de culturas. Tem gente, torcedor do São Paulo, do Flamengo, Botafogo, do Bahia. Eu aturando os caras, eu aturando. Eu falei, ó, eu confio no Vasco, o Vasco vai ser campeão, mas vocês me aturem no dia seguinte, hein? Ah, não, vai perder, vai perder. Inclusive, na semana entre o primeiro jogo e o segundo, teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro entre o Curitiba e o Vasco e os reservas do Vasco perderam por 5x1, né? Exatamente. Jogo que foi lá, inclusive, né? No Couto Pereira. Exatamente. Aí só serviu de combustível pra torcida arco-íris. Aí ficaram lá sacaneando. Ah, se os reservas perderam de 5x1, imagina os titulares. Mas aí no dia seguinte, Fábio, eu passei na banca de jornal perto da minha casa, comprei 15 exemplares dos jornais lá de Brasília, tirei os pôsteres, cheguei mais cedo no estágio. Quando o pessoal chegou pra trabalhar, tinha um pôster do Vasco campeão em cada mesa lá, bonitinho pra eles lembrarem de quem foi o campeão. Tá bom, tá valendo, tá valendo a brincadeira. Ô Igor, me diz uma coisa, essa tua paixão pelo Vasco veio de pai pra filho, de avô pra pai pra filho, foi passando de geração pra geração, porque você, pela sua formação aqui, eu vejo que você é advogado, você não é um jogador de futebol, você não é um jornalista, essa paixão veio assim de família, e essa paixão pela escrita veio como? Olha, Fábio, é a paixão pelo Vasco, né, o futebol em geral, eu desde pequeno fiz escolinha, né, tentei até ser jogador profissional, mas não sou tão bom assim, né, peladeiro nato mesmo, mas a paixão pelo Vasco foi meu avô, pai do meu pai, aqui em casa eu sou a ovelha negra da casa com muito orgulho, né, meu pai é Flamengo, meu irmão é Flamengo, eu sou o único Vasco, e o pai do meu pai, por ironia do destino, que foi o vascaíno que me salvou, né, que me fez ser Vasco, inclusive esse livro é uma grande homenagem a ele. E, Igor, queria que você contasse um pouquinho mais dos teus projetos agora, esse livro é um primeiro, a turma é boa mesmo da Fusaca, ou você pretende contar outros, tomou gosto pela escrita, ou esse é apenas pra realizar um sonho? Olha, Fábio, é, escrever eu sempre gostei muito de escrever, né, inclusive na minha formação, né, como advogado, eu pude aprimorar isso, desempenhar com, né, monografia de faculdade, depois de pós-graduação, e é uma coisa que eu realmente tenho prazer em fazer, e vamos ver, né, como vai ser a recepção do livro, se Vasco ainda gostarem, eu posso, né, fazer um segundo livro, vamos ver, né, futuro girar. Igor Serrano, pra gente fechar, agradecendo muito a tua participação aqui, nessa nossa madrugada ligada, na Bradesco Esportes FM, aproveita, convida a turma que está no Rio de Janeiro, ou quem vem ao Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, pra acompanhar o lançamento do seu livro, a turma é boa, é mesmo da Fusaca, da editora Multifoco, que conta as crônicas de partidas do Vasco da Gama, entre 2007 e 2013, evento que acontece na Mendeçado, 126 na Lapa, entre 6 da tarde e 9 da noite, faço convite aos torcedores, que são apaixonados pela literatura, e pelo Vasco também, Igor. É, eu queria convidar, toda a família Cruz Maltina, a comparecer, né, esse momento especial pra mim, lançamento do meu primeiro livro, tenho certeza que vocês vão gostar muito do livro, foi feito com muito carinho, muito, é, bom humor, mas, sem perder, né, a noção da realidade, do nosso time, nos últimos anos, que torcedor apaixonado mesmo, sabe reconhecer como é difícil, é, momentos em que a, a mídia não apoia, fica dando margem pra outros times, e acobertando outras coisas, né, a gente tem que ser, fiel ao nosso time, acreditar que uma coisa, uma hora isso vai passar, né, tá aí o livro, espero que vocês gostem, e vai ter sorteio de uma camisa oficial do Vasco, pra aqueles que adquirirem o livro lá no dia, um presente dado pela, vai esporte Vasco Boutique, espero vocês lá no dia 22, tá bom Igor Serrano, obrigado pela tua participação aqui, olha, e pra fechar em homenagem ao teu livro, a gente tem aqui o tradicional grito de casaca, que o Sérgio Loureiro, nosso coordenador artístico aqui, com coração vascaíno, providenciou pra gente fechar aqui, vamos ouvir então o grito de casaca, pra gente fechar esse papo, tá fechado Igor? Fechado Fábio, muito obrigado. Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusarca, Vasco, 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 um abraço, tá aí ruim, então fechando um grito de casaca, esse papo com Igor Serrano, que é advogado e escreveu o livro, A Turma é Boa, é mesmo da fusarca. Valeu Fábio, grande abraço pra você, mais uma bela matéria, aqui na madrugada, da Bradesco Esportes FM. O ex-zagueiro Roque Júnior, no último campeonato paulista, foi treinador da equipe do 15 de Piracicaba. O treinador, então treinador à época da equipe, não foi bem no clube, ele não conseguiu bons resultados, a equipe não rendeu. Roque foi entrevistado por Elia Júnior, que abordou questões relacionadas ao futebol, principalmente sobre a fase dele, como técnico, e também a fase que ele esteve como oleiro da seleção brasileira, no último mundial que tivemos aqui no Brasil. Ele foi oleiro de Filipão, o Elia Júnior abordou isso, e vamos ouvir agora, na Rádio do Seu Esporte. Roque Júnior, hoje é o meu convidado especial aqui no Primeiro Tempo, Primeiro Tempo que está sendo levado via banda internacional aos Estados Unidos. Quero agradecer muito a audiência enorme que temos nos Estados Unidos, mais de 60 mil brasileiros, segundo a última pesquisa, acompanham o nosso programa via banda internacional. Alô, meu caro Roque Júnior, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Tudo certo, Roque? Tudo bem, tudo bem. Roque, vi você caminhando com uma certa dificuldade ali, a artrose pegou o meu amigo, é? É, já faz um tempo, né? Uns quatro anos. Então, tem uma certa dificuldade aí, não é, para andar, mas dor eu sempre senti. Como jogador, você não consegue não sentir dor. Hoje está um pouco pior, mas ainda continuo fazendo academia, isso me ajuda, né, para manter a musculatura mais forte. Mas, com um pouco mais de tempo aí, eu vou ter que fazer a operação, como outros fizeram também, para parar de sentir dor. Ah, bem, na verdade, olhando para você, você seria a zagueira do meu time, não fosse a artrose. Na verdade, você teve que abandonar a carreira prematuramente por conta da artrose, não dava mais, né? Na verdade, não foi por causa da artrose, não. Eu cheguei no momento onde eu quis parar. Para mim, acho que assim, a cabeça, eu já tinha feito o que tinha que fazer, e achei que era o momento de parar. Parei com 33 para 34 anos, parei porque quis parar, era o momento mesmo, falei, pô, já está bom, vou partir para outras coisas. Então, foi consciente. Não era a dor que te levou a parar? Não, porque não doía tanto, né? E como a musculatura era mais forte, eu conseguia levar ainda fisicamente, estava tranquilo. Mas, acho que, na verdade, foi mais a cabeça. Pô, Roque, você trabalhou durante a Copa do Mundo como observador da seleção brasileira. Como observador da seleção brasileira. Foi muito importante, porque, primeiro, te dá uma experiência única de poder conviver acompanhando de perto os jogos de uma Copa, segundo conviver com a própria seleção brasileira. E você acompanhou, em muitos momentos, muito de perto, o que acontecia com a seleção da Alemanha. Você chegou a avisar o Filipão, falar, Filipão, ó, a situação da Alemanha é assim, se a gente não tiver o meio campo bem povoado lá, vai ser complicado, porque eles, eles comandando o meio campo, o futebol deles é um futebol de muita qualidade, de muita velocidade e de muita força ofensiva. Chegou a ter esse papo, chegou a ter uma preocupação maior com a seleção da Alemanha, como é que foi? Então, na verdade, o que eu fazia era olhar todos os times que nós, que a seleção jogava e passar o relatório para o Filipão. Não só da Alemanha, como do México, como do Chile. Então, nós fizemos isso em todos os jogos e eram detectados os pontos fortes e pontos fracos de todas as seleções, porque todas têm como jogar, a maneira de jogar. Isso tudo foi feito de todos os jogos. Ficou essa coisa da Alemanha pelo resultado, né? Mas foi feito o trabalho em todos os outros jogos, de sentar, de passar o relatório, de mostrar aonde era o ponto fraco, aonde era o ponto forte. Então, isso foi feito normal como nos outros jogos. Eu acho que o que fica pelo resultado é que se dá uma ênfase muito maior a tudo que cercou aquele jogo. Mas, como foi aquele jogo, todos os outros também. Nós fizemos o relatório e passamos para o Filipão. Esse aí, Roque Júnior, que fala que sente muitas dores, principalmente com relação à artrite e que isso tem atrapalhado na vida dele pós os gramados. Cadento Esportes FM, Café Esporte Bola. No Donas da Bola de São Paulo, tivemos um material muito interessante. No quadro Paixão pelo Futebol, tivemos o acompanhamento do Narra Várzea, um projeto que coloca aí narradores fazendo poesias durante as partidas de futebol. Um evento muito interessante, um amistoso aí que levou uma galera para acompanhar. E você vai ouvir agora na rádio do Seu Esporte. Muito legal, inclusive, as rimas. O bar serve de arquibancada. O gramado está longe de ser um tapete. Mesmo assim, quem está aqui é apresentado à Arena Pirituba. Não se trata de nenhuma final de campeonatos. Apenas um jogo amistoso escolhido por um grupo de amigos para dar sequência ao Narra Várzea. Do Narra Várzea, moleque! Um projeto que traz entretenimento, diversão e cultura ao público enquanto a bola rola. Onde que vocês foram buscar inspiração para fazer esse projeto? Bom, em primeiro lugar, a inspiração, ela veio através do projeto do Sérgio Vaz, da Coperifa, que é a Várzea Poética, onde ele tem várias poesias falando de futebol de Várzea. São moleques bons de bola no campus de terra dentro e rola. Volou na marcação e viagem. Não lembro mais, pai. Campinho de Vinéia, pior que lá bomboneira. Ganhar do Ina já eu tô pra ver. Tem que ser pedreira. Papai de moleque bom, na bola ou no som. Buda tem um dom, chupinha é bom, na bondogão, se eu fosse tato e um montão. Preto I, tem sim, tem uma passe oportunidade, nos poucos da vida ou nos gramados da cidade. O jogo segue pegado, todos brigando pelo prêmio de melhor em campo, que não é um rádio, nem mesmo um convite para churrascaria, e sim, um CD com poesias. Hoje, hoje eu vi ela, e ela mudou bastante. E vi seus filhos, que nem eu antigamente, correndo por ela contente, sinocentemente. Vi ela crescendo, sempre sendo mãe de mais alguém. Vi ela acolhendo os que nada tem e nem é ninguém. Vi ela descalçada, não se pisa sem cuidado. Pedras rolam, tumbo certo, ninguém está desavisado. É vi ela então, vê direito, pisa devagar, que o bagulho é daquele jeito. E de repente, o duelo ganha uma atração internacional. Não se trata de nenhum craque da bola, e sim, do microfone. O gol narrado em francês mexe com a imaginação de quem está em campo. Eles narraram motiva bastante, porque nós que sempre sonhamos em ser jogador de futebol, nós quando era pequeno nós sempre ouvia, imaginando nosso nome, então motiva muito mais. É isso aí galera, mais uma boa matéria do pessoal do Donos da Bola de São Paulo. É muito legal essa iniciativa, bem que poderia pegar aqui no Rio de Janeiro, Rogério. Seria uma boa, né? Já pensou? Fazer um gol narrado, poder curtir esse momento é muito legal, né? Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E olha só, no quadro Depois das Chuteiras do programa Donos da Bola de São Paulo, tivemos a história de Oscar. Ex-jogador da equipe do São Paulo, hoje ele ganha a vida num resort. Ele conta também suas histórias do futebol e você fica sabendo tudo na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A grande área sempre ela. Aqui dentro a zagueira tem que ter cuidado, né? Sempre ele. O futebol nunca lhe saiu da cabeça. Está claro no empreendimento que montou? As lembranças dos tempos de bola viraram obra de arte. Esse aqui é o Renato que deu careca. Em instantes, detalhes do Oscar empreendedor, que conseguiu misturar turismo e futebol num só lugar. Eu nunca tive a habilidade para jogar do meio de campo ou de atacante. Um dos maiores zagueiros do Brasil. Começa na Ponte Preta em Campinas. O despedido do Pelé, um jogo que marcou bastante a ponte. O jogo que tirou o Corinthians da fila de 23 anos sem título. Oscar estava lá do outro lado. Paulistão de 77. Eu acho que poderia ter sido diferente o resultado se nós tivéssemos a Ponte Preta e tivéssemos a chance de jogar pelo menos um jogo em casa. Nós fizemos os três jogos no Morumbi. Morumbi, onde jogaria sete temporadas depois de meio ano no Cosmo, nos Estados Unidos. No São Paulo, ganhou quatro campeonatos estaduais e o brasileiro de 86. Formou dupla com o uruguaio Dario Pereira. Acabou puxando o Dario do volante para trás. Para muitos, a melhor dupla de zagueiros da história do clube. Oscar disputou três Copas do Mundo. A primeira em 78. Em 78, o Brasil não perdeu o jogo e tomamos me parece que dois gols. Titular também em 82. E nos 3 a 2, quase que a história muda com uma cabeçada de Oscar. ali era a bola do jogo. Foram 16 anos como jogador profissional. Apenas quatro clubes na carreira. Dois no Brasil, dois no exterior. Parou de jogar aos 35 anos, entre 89 e 1990 no futebol japonês. Mas aquele clima de hotéis, concentração, Oscar mantém até hoje. O ex-zagueiro Oscar depois das chuteiras. São quantos apartamentos aqui no Cidão? São, nesse, né, nos três blocos são 60 apartamentos. E tem mais cinco chalés só fora do bloco. É um hotel, vamos dizer, esportivo, né, que tem aí uma estrutura boa para receber clubes. Tentou trabalhar também na revelação de jogadores. Ficou, entre aspas, apenas com os campos, anexos ao hotel. Aqui nós temos cinco campos, então, sempre quando tem clube de futebol aqui, dois campos reservados para o clube. A seleção da Costa do Marfim ficou hospedada aqui, durante a Copa do Mundo. Eles treinaram aqui, nesse campo aqui, especificamente, né, e só foi plantado aqui durante a Copa uma outra grama, que é a grama de inverno, né. O quarto que recepcionou uma estrela. E especificamente esse daqui, durante a Copa do Mundo, foi o que ficou o Didier Drogba. vai dar medo do 2-2-4, que fica, assim, de vista para o mato, para a piscina e para o gramado. Oscar, as lembranças que não saem da cabeça, estão na sala dele, no hotel. Essa aqui é a camisa 82. Aqui é a seleção da FIFA, né, de 78, e a seleção da FIFA, de 82. Oscar, depois das chuteiras, dono de hotel no interior paulista. Dá muito trabalho administrar aqui, é mais fácil nas águas? Dá trabalho, sim. Muita despesa. Eu acho que jogar e treinar, eu acho que é legal. Tá aí, essa foi a história de Oscar, ele que está tendo um grande sucesso depois das chuteiras. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O repórter Cristiano Pinho mais uma vez volta com um material muito especial, falando sobre os esportes paralímpicos. Hoje, ele traz a história de Laércio Martins, ele que é guia e acompanha um grande atleta. Bom dia, Pinho, conta mais sobre essa história. Fala, Juan, bom dia para você, deixa eu trazer aqui um convidado especial para a gente conversar, é o Laércio Martins, ele que é guia de nada mais nada menos do que Lucas Prado, multimedalista olímpico, e vai bater um papo com a gente falando mais da sua carreira, da sua história, que é o que ele começa falando por aqui. Um bom dia, um bom dia, Laércio. Um bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Bradesco Esporte por estar me disponibilizando esse espaço para falar um pouquinho da nossa vida, do que a gente faz, do que é o esporte paralímpico. E, respondendo a sua pergunta, com o Lucas, eu comecei a guiá-lo na Paralimpíada da China, em Pequim, no ano de 2008. eu fui para essa Paralimpíada guiando uma moça, e o guia do Lucas teve problema na competição, aí ele me fez o convite para guiá-lo nos 400. Aumento ao pedido dele, eu fiquei meio com medo, porque eu guiava uma menina e guiar o Lucas, até então, ele já foi para a Paralimpíada da China sendo o rei com o vinte do mundo, numa prova em que eu não treinava, mas no final deu tudo certo. Beleza, Laércio. Eu queria te perguntar, você até falou aí que você treinava uma outra menina, que foi até um pouco assustadora assim para você, até porque o Lucas já era multimedalista nos jogos para Pan-Americanos, disputados no ano anterior, e você já assumindo numa semifinal de 400 metros rasos, se eu não me engano. Ele já tinha sido medalhista de ouro nos 100 e nos 200? Isso mesmo, ele já tinha sido medalhista de ouro nos 100 e nos 200, e na China, você entra lá no Ninho de Passos, onde foi a competição, com mais de 80 mil pessoas no estádio, estádio lotado, numa final. Te confesso que foi de arrepiar, momentos antes de entrar no bloco, as pernas tremiam, porque aqui no Brasil você está acostumado a competir para, sei lá, 30, 100 pessoas no máximo, e os atletas que estão envolvidos na competição. Aí você chega num nível desse, era a minha primeira competição internacional, como eu te falei anteriormente, guiando uma menina, que era bem mais fácil, entrar num estádio lotado mesmo, para guiar o Lucas, e tendo a responsabilidade de não errar nada, porque estava em jogo a medalha para ele, porque era uma semifinal, e o Lucas, ele é um cara muito competitivo, mesmo na semifinal, eu não sendo o guia dele, ele ficava todo instante, vamos bater o recorde, tanto que até a reta final, nós estávamos dentro do tempo para recorde, aí faltando 80 metros, eu te confesso que eu não aguentei o ritmo forte que ele havia imposto, e fiquei um pouquinho para trás, mas mesmo assim ele ficou a centésimos do recorde mundial na prova dos 4.500 na época. Entendi, até te perguntando, você que atua como guia dele, antes de você ser guia dele, até antes de você começar o seu trabalho como guia, você atuava em carreira solo, você sempre foi atleta, sempre participou de outras competições, você só atua como guia hoje em dia, como funciona isso na sua carreira, até para explicar um pouquinho para o ouvinte? Então, antes de ligar o Lucas, eu era atleta convencional, eu competia em provas individuais, cheguei a ser vice-campeão juvenil brasileiro, e a minha história como guia começou bem antes de 2008, começou lá em 1995. O treinador do Lucas, que era meu treinador, ele trabalhava numa instituição para cegos, e de vez em quando desenvolvia atividades esportivas, sócio-educativas com os alunos da instituição, e sempre precisava de alguém para ajudar, orientar os participantes aos cegos. E foi aí que eu me envolvi no Pará de Esportes. Aí em 2007, quando o Lucas se mudou para a Jane Hill, foi ele e essa menina que eu guiava, a Sirene, irmã da Terezinha, que também é multimedalista. E o Lucas, o treinador dele, que é o Mauri, por exemplo, usou o Justino para guiá-lo. E a Sirene, como não tinha ninguém, o Mauri me fez o convite, eu aceitei guiar a Sirene, e isso foi em 2007. Aí de 2007 a 2008, eu fiquei guiando a Sirene, também conseguimos algumas medalhas de expressão. A Sirene foi campeã pan-americana, campeã mundial, e como eu disse anteriormente, aí nós fomos para a China, houve tudo isso que eu já te falei, e foi aí que eu me tornei guia do Lucas. Entendi. Então você está completando aí já 20 anos atuando como guia, e já quase 10 anos atuando, aliás, quase 10 anos não, uns 5 anos, 6 anos aproximadamente, como guia do Lucas, mas te pergunto você como profissional, há 20 anos atuando nessa área. Quais mudanças você vê de 1995 para cá? Você acha que a tendência é melhorar cada vez mais o espaço de vocês ser cada vez mais ampliado? Como você analisa o que mudou para o guia, até para o Paratleta também, de 1995 para hoje, em 2015? Acá mudou muita coisa. Está tendo uma ajuda maior do governo federal, algumas empresas estão percebendo que o Paratleta, eles também dão visibilidade, boa visibilidade para as suas marcas. Em 1998, eu fui para o Mundial de Cegos na França, e me lembro muito bem, que na ocasião nós nos encontramos todos que iam no aeroporto de Rio de Janeiro, aí lá foram nos entregues uniformes e envelopiam com 100 reais. Aquilo era a nossa diária. Aí hoje em dia, os atletas já têm bolsas exclusivas para o seu treinamento, os guias já são inclusos em programas do governo, empresas como Superar também dão um grande apoio ao guia e ao atleta, e a tendência é cada vez melhorar. Para o guia já existe uma bolsa, só falta saber de onde vêm os recursos para poderem estar pagando, uma bolsa para o guia igual a que o Ministério paga para os atletas. Eu vejo que a vinda da Olimpíada para o Rio forçou bastante benefício. Centros de treinamento já estão sendo construídos, tem o do CTB, que é aqui em São Paulo, mais um centro de treinamento do Superar, lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que as coisas estão melhores e eu acho que vai melhorar ainda mais. Beleza, Laércio. Perguntando com relação a questão das Olimpíadas do Rio, em 2008, o Lucas Prado estava com 22 anos, ele hoje, aliás, ele já estava com 23, porque ele faz aniversário em maio, né? Então hoje ele está com 29, mas vai fazer 30. No Parapano Americano ele já vai estar com 30 anos, mas ele era bem jovem na Paralimpíada de 2008. Na de 2012 ele já estava um pouco mais experiente e ainda assim não saiu a medalha de ouro, claro. A gente valoriza bastante também as medalhas que ele conseguiu de prata, mas você acha que isso foi porque a categoria em si melhorou em vários aspectos, todos os atletas, qual projeção você faz para a Paralimpíada do ano que vem? Uma análise até que você faz desde essa primeira Paralimpíada que você acompanhou ele ali, mesmo que na reta final, para a de Londres e para a do ano que vem no Rio de Janeiro. Então, a primeira Olimpíada que ele participou, que foi na China, ele era garotão, ainda estava empolgado, era tudo novo, tinha mais energia e deu o ano que ia, né? Treze medalhas de ouro, dois recordes, foi fenomenal. Já na última que ele participou de Londres, a condição física dele estava muito melhor que na China. Só que uma semana antes das competições, nós tivemos um treinaponto que se chama, você simula a competição. Então, você vai lá, entra na pista e dá um tiro como se fosse competição. E nessa simulação, estava um dia muito frio, era em Manchester, acredito que ele não tenha aquecido muito bem, então ele machucou a coxa. Mesmo assim, ele foi lá, conseguiu duas medalhas de prata, foi fenomenal. Poderia ter ganho 200, houve um desencontro entre ele e o Justin, que é um outro dia que corre com ele. Enfim, já agora para a próxima olimpíada, para a olimpíada, eu acredito que ele já está mais maduro, os treinos estão sendo fortes, final do ano agora nós temos o Mundial, já vai ser um baita teste para a olimpíada. E a esperança é que a gente possa ir bem para o Rio 2016, brigando pelas medalhas de ouro no 100 e no 200. E 400 a gente vai, o decorrer da competição, para ver se ele vai ter condições de entrar na prova, de entrar bem, caso contrário, a gente vai mesmo só para brigar pelo ouro no 100 e no 200. Beleza, você falou aí do Mundial, esse ano disputado em Doha, no Catar, é a principal competição para vocês esse ano, ou o Parapanamericano de Toronto também, que vai ser disputado ali em agosto, também concorre ali com o Mundial como a competição alvo de vocês? O Parapanamericano também nós vamos com tudo, está engasgado o Parapanamericano na nossa garganta. O último que teve em Guadalajara, ele ganhou 100 e 200, por pouco que ele não conquista a Títulos e Coroa, faltou só o 400, no finalzinho ali nós achamos que a prova ganha, e veio outro atleta brasileiro, o Daniel Mendes, e nos ganhou em cima da linha. Então esse Parapanamericano está atravessado, sem dúvida nenhuma. Nós vamos para esse Parapan em Toronto, é como se fosse uma Paralimpída, vamos com as garras de fora, é louco para ganhar também o 400, sim, né? E Laércio, deixa eu te perguntar, com relação ao Circuito Brasil, que é como se fosse o brasileirão aí do atletismo, vocês vão disputar a fase regional ou já estão classificados para a fase direta? Não, funciona assim, os atletas da seleção permanente, que estão invocados, eles não participam de nenhum regional, eles vão direto para as fases nacionais, e esse circuito nós vamos estar utilizando como uma forma de treinamento, a gente vai dar duro nos treinos, e vai utilizar o circuito como uma avaliação do nosso trabalho, para ver o que precisa melhorar, o que precisa aumentar um pouquinho, ou diminuir um pouquinho. Maravilha, próxima competição, o Open Internacional, já estão preparados aí para essa competição, também serve como treinamento para as demais desse ano? Também, nós vamos nessa mesma linha, vamos estar utilizando o Open como forma de, até para saber como que está, no que o professor precisa melhorar, mas sem dúvida, conhecendo o Lucas como eu conheço, a gente vai para tentar ganhar, porque o Lucas é um cara extremamente competitivo, mesmo dando ênfase mais na questão de avaliação, ele não gosta de perder de jeito nenhum, a gente vai com tudo no Open Internacional. Maravilha, para a gente fechar então, já batemos aí um papo muito legal sobre você, sobre o Lucas, eu queria que você falasse um pouco do Superar, esse projeto que é maravilhoso aí, um incentivo para os paratletas, e a gente também abre bastante o olho para essa área, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Superar, para a vida de vocês. Então, o Superar, na minha vida, e acredito que na vida do Lucas e do outro grupo argentino, ele desempenha um papel fundamental, porque se não fosse Superar, de início nós não teríamos o apoio da Unimed na questão médica e tratamento de lesões, que através do Superar, da partilha que o Superar tem com a Unimed, possibilita um plano de saúde, que isso para o atleta é de extrema importância. E outro papel legal, que vale a pena destacar, é que o Superar foi o primeiro clube brasileiro a investir no atleta e na formação de atleta. A partir daí veio todo mundo seguindo a mesma linha, e como eu disse anteriormente, o Superar é um clube tão preocupado com atleta, que é o único, quer dizer, que é o único, e foi o primeiro também, clube a se atentar, que o para-desporto também precisa de um centro de treinamento. Então, segundo o que eu fiquei sabendo, esse ano Superar inaugura o centro de treinamento, que para nós vai ser de treino importância, porque a gente vai ter um lugar só nosso, é um lugar que é meio calmo, para treinamento é excelente. E eu gostaria de aproveitar também a oportunidade de estar agradecendo aí o senhor Marcos Malafaia, que é o presidente do Instituto Superar, e é isso. Tá aí, Juan, Zulaércio Martins, guia do Paratleta Lucas Prado, a gente torce para que esse ano eles tragam muitas alegrias para a gente. Valeu? Claro que valeu! Meu caro Cristiano Pinho, aqui na Rádio do Seu Esporte, sempre há espaço para uma boa história. Muito interessante esse papo com o guia de Lucas Prado. Prado! Pradesco Esportes! É isso aí, galera. Tocou a vinhentinha, vocês já sabem, chegou a hora de falarmos sobre os campeonatos pela Europa, sobre tudo que aconteceu no velho continente, na Ásia, na Oceania, aonde a bola rolou e teve notícia nesse final de semana. E para começar, vamos falar dos campeonatos, os campeonatos que estão a todo vapor em suas últimas definições, começando pela Espanha, onde tivemos a 32ª rodada. O Levante empatou com o Espanhol em 2x2. O Barcelona bateu o Valencia por 2x0. Mas o que chamou a atenção na partida foi a atuação do goleiro Bravo. Em um dos lances, inclusive, o Valencia chutou três vezes. Ele defendeu as três e na quarta, no quarto chute, a defesa tirou, livrando o Barcelona de tomar um gol na partida. O Atlético de Madrid fez 2x1 em cima do La Corunha. O Real Madrid fez 3x1 sobre o Málaga. O Atlético Bilbao fez 4x0 sobre o Getafe. O Raio Valecano fez 2x0 sobre o Almeria. O Granada ficou no 1x1 com o Sevilha. Vila Real e Córdoba ficaram no 0x0. Celta de Vigo e Eibar, o Celta de Vigo se deu melhor, 1x0 no placar. Eute e Real Sociedad ainda irão jogar. E na classificação, temos a liderança do Barcelona, com 78 pontos. O segundo colocado é o Real Madrid, com 76. O terceiro, o Atlético de Madrid, com 69. Na quarta colocação, vem o Valencia, com 65. O quinto é o Sevilha, com 63. Na sexta colocação, vem o Vila Real, com 52. O sétimo é o Málaga, com 46 pontos. Enquanto isso, na zona de rebaixamento, temos na 18ª colocação, o La Corunha, com 28 pontos. 19º, o Granada tem 25. E o Lanterno Córdoba, tem apenas 20 pontos. Na classificação, no Campeonato Inglês, 33ª rodada, tivemos um grande confronto a Aston Villa e Queens Park Rangers, que empataram em 3x3. West Brown e Crystal Palace. West Brown se deu melhor, 2x0 no placar. O Everton bateu o Burnley por 1x0. O Leicester City, em reação no campeonato, fez 2x0 em cima do Suense. O Stoke City fez 2x1 sobre o Southampton. O Chelsea fez 1x0 contra o Manchester United. O Manchester City fez 2x0 sobre o West, é um time do Chiquinho, inclusive. O Tottenham fez 3x1 sobre o Newcastle. No campeonato ainda teremos as partidas entre Hull City e Liverpool e Arsenal e Sunderland. Ambas remarcadas por causa da participação de Liverpool e Arsenal na Copa da Liga Inglesa. Na classificação, temos a liderança do Chelsea com 76 pontos. Segundo colocado, o Arsenal tem 66. O terceiro colocado, o Manchester United, tem 65 pontos. Na quarta colocação, vem o Manchester City com 64 pontos. O quinto colocado, ao Liverpool com 57, mesma pontuação do Tottenham. O sétimo colocado, é a equipe do Southampton com 56 pontos. Na zona de rebaixamento, temos a presença do 18º Leicester com 28 pontos. 19º, o Queen's Park Rangers tem 26 pontos. O Lanterno Burnley também tem 26 pontos. Na classificação, na Liga Alemã, tivemos rodada completa, 29ª rodada do Campeonato Alemão. O Eintracht Frankfurt empatou com o Borussia Mönchengladbach em 0x0, dois nomes muito fáceis de falar, meu caro Rogério. O Borussia Dortmund bateu o Pardenborn por 3x0. O Mainz fez 3x2 sobre o Freiburg. O Hertha Berlin empatou em 0x0 com o Colônia. O Bayern de Munique fez 2x0 em cima do Hoffenheim. O Bayer Leverkusen goleou o Hanover 96 por 4x0. O Augsburg fez 2x1 sobre o Stuttgart. O Werder Bremen fez 1x0 sobre o Hamburgo. E Wolfsburg e Schalke ficaram no 1x1. Na classificação, liderança do Bayern de Munique, 73 pontos. Segundo colocado, Wolfsburg 61 pontos. A equipe que deu uma relaxada no campeonato, ainda mais pela distância. No terceiro colocado, o Bayern Leverkusen tem 54 pontos. Na quarta colocação, o Borussia Mönchengladbach também tem 54. No quinto, o Schalke tem 42. O sexto, o Augsburg também, 42. o sétimo, o Werder Bremen, 38 pontos na classificação. Na zona de rebaixamento direto, temos 17º colocado, Stuttgart, com 26 pontos. E o 18º, o Hamburgo, com 25 pontos. O que chama a atenção é que as duas equipes são grandes, né? Duas equipes grandes na zona de rebaixamento. Vamos ao francês, onde o Nantes bateu o Marcelo por 1x0. O Paris Saint-Germain fez 3x1 sobre o Nice. O Baixia perdeu para o Stade de Rames por 2x1. O Gingamp empatou com o Evian em 1x1. O Toulouse fez 1x0 em cima do Lorient. O Metz, 3x1 sobre o Lann. O Mônaco empatou com o Rennes em 1x1. O Lille fez 2x0 no Bordeaux. O Montpellier fez 1x0 sobre o Caen. Na classificação, liderança do Lyon, 65 pontos, mesma pontuação do Paris Saint-Germain. O Mônaco, terceiro colocado, tem 59. O quarto é o Marcelo, com 57. Na quinta colocação, veio o Saint-Etienne, com 57. O sexto é o Bordeaux, com 54. O sétimo é o Montpellier, com 52 pontos na classificação. Na zona de rebaixamento, 18º, Lorient, 35 pontos. 19º, Metz tem 29. E o Lanterno, o Lann, tem 26 pontos na classificação. Para fechar, o italiano teve as seguintes partidas. Sampdoria, 0x0, Tchezena, 0x0. Juventus, 2x0 sobre o Lazio. Sassuolo, 1x1 contra o Torino. Roma, 1. Atalanta, 1. Quievo, 1. Udinese, 1. Empoli, 2x2 com Parma. Muitos empates, né? Palermo, 2x1 sobre o Gênua. Nápoli, 3x0 sobre o Cagliari. Inter e Milan ficaram no 0x0. Fiorentina e Elas Verona ainda jogam. Na classificação, liderança da Juventus, 73 pontos. Segundo colocado, Lázio tem 58. Terceira, Roma tem 58 pontos na classificação. Zona de rebaixamento, tem o Tchezena, 18º 23 pontos. 19º Cagliari tem 21 pontos. E o Lanterno Parma tem 13 pontos na classificação. E olhem só, o agente de Radamel Falcão Garcia, Jorge Mendes, entrou em contato com o Liverpool após o Luiz Vangal informar que o colombiano não terá o seu contrato renovado com o Old Trafford, com a equipe do Old Trafford, a equipe do Manchester United, segundo o Daily Express. Já o Liverpool é o terceiro clube a negociar com o Paris, com a equipe do PSV, pela contratação de Memphis Depay nessa temporada. O Manchester e o Paris Saint-Germain também têm interesse no holandês, segundo o The Telegraph, da Holanda. De saída do Borussia Dortmund, o técnico Jürgen Klopp revelou os sonhos que tem para a carreira. Um deles seria treinar o Manchester United, segundo a publicação do The Sun, seguido de perto por comandar o Liverpool. Primeiramente, presidente, é um prazer ter a sua presença aqui na Bradesco Esportes FM, na rádio do seu esporte. Presidente da portuguesa, pegar a portuguesa logo num momento difícil que o clube está vivendo. Presidente, queria que você começasse justamente falando sobre isso, a portuguesa vivendo um momento difícil e um time que é muito querido por todos os torcedores, tanto paulistanos quanto nós cariocas aqui no Rio de Janeiro, também torcemos muito para a portuguesa. Queria que você começasse falando sobre isso. Olha, é um prazer meu poder falar sobre a portuguesa na rádio Bradesco Esportes. Eu agradeço muito o interesse da imprensa em saber o que está ocorrendo com a portuguesa. Realmente, a gente está em uma situação bem difícil, mas até o fato de reconhecer que a gente está em uma situação difícil começa a facilitar as nossas providências para a gente tentar sair dessa situação. Então, apesar de estar difícil, eu estou muito entusiasmado, tenho uma equipe grande, eu conto com a minha torcida, mas eu sei que eu conto com um carinho imenso de vários torcedores de outros times, de outras cidades, de outros estados e eu quero efetivamente contar com esse carinho e de alguma forma retribuir isso com trabalho e mostrando um novo caminho que a portuguesa tem que seguir. Agora, presidente, ficou muito essa questão da portuguesa ter caído de uma hora para outra muito, estava na série A do brasileiro até pouco tempo e de repente série B, série C, agora série A2 do Paulista, o que houve com a equipe? É uma equipe muito querida. Eu vejo o seguinte, a gente talvez tenha perdido o que a gente deixou de tomar conta talvez o que seja a nossa vocação que é a formação de jogadores e com essa formação de jogadores temos que ter equipes combativas, de respeito, que disputam títulos. Então, quando a gente parou de revelar, acho que em 2007, 2008, talvez tenha sido a última safra de jogadores, a gente foi caindo muito, a gente perdeu um pouco o nosso rumo. Sim, em 2013, a queda da série A para a série B foi um golpe duro, mas a gente já vinha numa certa situação de oscilando demais, passava dois, três anos na série A, caía de novo, ficava um tempo na série B, também no próprio Paulista, já não é a primeira vez que a gente cai da série A1 para a série A2, essa oscilação, eu acho que é decorrente dessa falta de reconhecimento de que o nosso papel como equipe de futebol é juntar a base forte, jogadores revelados aqui, com algumas peças que complementam essa base forte para a gente disputar campeonatos de igual para igual. A gente não tem dinheiro para contratar jogadores por 10 milhões de euros, isso não faz parte da nossa história, nunca foi, e a gente talvez tenha dificuldade para fazer isso. mas para formar jogadores a gente sempre foi muito bom nisso, então a gente tenha perdido um pouco esse histórico e aí a gente está sofrendo o que vem sofrendo já há um bom tempo. agora é interessante que até pouco tempo a gente teve a Barcelusa que subiu da segunda para a primeira divisão de uma forma espetacular, um título para a portuguesa um título até importante, uma equipe muito forte e que de repente dois anos depois agora na série B do campeonato paulista e na série C do brasileiro, como fazer para que essa equipe possa se recuperar porque a gente sente falta da portuguesa até na série A. Então, eu acho que a gente tem que voltar a ser o que a gente sempre foi, formar bons jogadores para formar boas equipes com jogadores da base e aí de forma gradativa reconquistando o nosso espaço que eu entendo que também é na série A do campeonato brasileiro e no A1 do paulista e tendo desempenho melhor na Copa do Brasil porque eu acho que os dois últimos anos a gente não passou nem da primeira fase só este ano que a gente já passou da primeira fase então, o próprio nosso time por exemplo quando disputa a Tata São Paulo já há alguns anos também acho que dois, três anos que a gente também não passam da primeira fase então, você vê que é uma é sintomático que a gente tem algumas dificuldades e isso se reflete claro no futebol profissional mas a gente está o caminho que a gente entende que tem que tomar para poder voltar a encantar e a merecer esse carinho todo da torcida da portuguesa e de outros torcedores é voltar a ser formador de jogadores e conseguir ter boas equipes agora para voltar a ser formador de jogador é necessário que se haja um investimento para isso como é que estão os planejamentos de vocês já começar de agora a investir pesado na categoria de base o que vocês estão pensando aí para colocar esse plano em êxito é a gente na verdade está na fase aguda muito difícil e a gente está tendo que fazer o diagnóstico e ao mesmo tempo lidar com essa realidade ao mesmo tempo não é não dá para parar para e vamos começar do zero a gente está tendo que recomeçar digamos assim com as coisas em andamento já com a estrutura do jeito que está que eu acho que é deficitária e a dificuldade para buscar recursos é muito grande porque grosso modo o trabalho nos últimos anos não surtiu o efeito desejado e aí acaba faltando as pessoas acabam não acreditando muito que a gente está tem condições de sair da situação que a gente está resumindo falta credibilidade na ação da portuguesa no que a portuguesa vem fazendo então a gente é um pouco paradoxal mas a gente tem que mostrar serviço para poder receber recursos o problema é que para poder fazer esse serviço bem feito eu preciso de recursos agora então a gente está um pouco num dilema que está difícil de superar mas o único jeito de superar é mantendo o pé no chão e olhando que a gente tem um trabalho árduo que vai ser difícil mas não tem atalho não dá para a gente simplesmente falar não vamos fazer de qualquer jeito porque já que não tem dinheiro mesmo de qualquer jeito não vai ter que fazer com seriedade e tentar convencer que a gente está mudando e aí obter os recursos para alavancar de novo o futebol de base agora agora é interessante presidente que em meio a isso tudo também tem a série C do campeonato brasileiro que a portuguesa irá disputar a equipe da portuguesa depois de um tempo batalhando chegando alto tem a série C e como remontar essa equipe justamente para esse campeonato que a portuguesa quer bater e voltar logo para a série B que eu creio que seja o objetivo de vocês sim o que a gente já tem feito então vamos lá nós chamamos dois profissionais da área de futebol um gerente um executivo de futebol que tem bastante experiência na disputa da série C que já foram vitoriosos em algumas equipes por exemplo o Mojimirim eles conseguiram trazer de volta para a série B então a gente sabe que nesse cenário nesse campo digamos assim que a gente vai jogar que é a série C você tem que ter pessoas capacitadas para enfrentar essa realidade não adianta eu pegar um técnico renomado que vai ter dificuldade para interpretar o que está acontecendo nesse meio então a gente está fazendo isso a gente está tentando falar olha esse é o nosso cenário se esse é o meu cenário eu tenho que ter soluções para esse cenário para isso a gente está contratando profissionais que conhecem bem a série C é provável que boa parte desse esforço da série C nos sirva na série A2 no ano que vem para a gente subir também no campeonato paulista e é óbvio que o nosso principal desejo é subir da série C para a série B de preferência sendo campeão porque pensando em termos de tradição com os outros clubes que estão hoje na série C provavelmente a portuguesa seja o mais tradicional então eu acho que a gente tem a obrigação de subir e de preferência sendo campeão mas mais do que talvez a gente falar que eu tenho vários investidores interessados o que eu posso dizer hoje é que a nossa lição de casa que é estruturar a equipe para ela ter um bom desempenho na série C a gente está fazendo pondo parâmetros de tipo de jogador que a gente acha que é importante parâmetros quanto a remuneração não permitir que ocorra um inchamento do plantel com 40 50 jogadores que é uma coisa sem sentido fazendo isso é isso que eu acho que vai levar a gente a sair da série C para a série B agora é possível que esse título um título da série C num ano de rebaixamento do Paulista possa recuperar a credibilidade da portuguesa que a gente sabe que a portuguesa ela cai mas sempre aquele sentimento do torcedor de que poderia voltar que é um time que pode voltar e que pode voltar a fazer inclusive as glórias que tinha no passado um título da série C ele pode recuperar esse prestígio todo? não acredito que não ele só é indicação de que o caminho talvez esteja correto eu acho que o meu torcedor se eu falar que a gente ganha a série C isso é fundamental que é importantíssimo que mudou nossa vida eu acho que ele vai falar assim que eu estou um pouco desprestigiando a história do clube e talvez até desprestigiando a própria série C não a série C é um caminho eu espero que o clube seja campeão sim mas ele é meramente uma indicação de que a gente está no caminho certo mas isso não significa que eu vou recuperar o prestígio não eu acho que a gente tem muito caminho pela frente a gente tem que parar de envergonhar nossos torcedores com equipes que não representam o que a gente acha que tem que ter de vibração de vontade de um embate de querer enfrentar o São Paulo o Palmeiras o Santos o Corinthians o Vasco o Flamengo ou seja ter essa disposição então a gente vai ter que agora ter jogadores que tenham vontade de ganhar do Guarani quando a gente for jogar lá das equipes das equipes que estão hoje na Série C é isso que a gente tem que ter agora é interessante que o Botafogo aqui no Rio de Janeiro recentemente caiu para a Série B com o discurso de que tinha que ter um time voltado para a Série B com atletas que querem aparecer podemos dizer que a portuguesa está seguindo o mesmo caminho? eu acho que isso é um caminho correto sim o Botafogo é um time de muita tradição então eu acho que a gente pode sim se espelhar nessa ideia de que vamos buscar jogadores adequados ao campeonato e contando que eles percebam que essa equipe é portuguesa ou o próprio Botafogo são equipes que podem dar uma visibilidade para esses jogadores que eles não teriam talvez em outros times está correto é isso mesmo agora presidente falando um pouco de estrutura física a questão da portuguesa ter o Canindé um estádio próprio você acha que poderia ser mais bem aproveitado esse tipo de situação trazer mais o torcedor talvez tentar assim como o Red Bull Brasil faz fazer alguma espécie de promoção para trazer o torcedor de volta até o torcedor de outras equipes que é fã da portuguesa também pelo fato de ser um time digamos que de segundo clube no coração de todo mundo sim a gente tem que avaliar todas essas experiências que os outros clubes estão tendo de promoção sim para o torcedor se sentir mais atraente voltar para o estádio mas é fundamental ter uma equipe que pode não ganhar todos os jogos mas que ele perceba que o represente bem eu me lembro de um jogo na série B de 2011 acho que contra o Grêmio Barueri aqui em São Paulo acho que a gente batou 0x0 foi 1x1 eu não lembro exatamente mas eu sei que a gente não ganhou o jogo mas o time jogou de uma forma tão determinada que mesmo sem fazer gol mesmo sem ter ganho a torcida se via representada se via bem achar pô o time está jogando é legal isso que é bom eu acho o seguinte fazer promoção de um produto ruim não atrai ninguém eu quero sem fazer promoção mas eu quero ter também um produto que atrai as pessoas não só o valor do ingresso mas que ele fala pô o meu time mesmo sem ganhar ou ele está jogando bom futebol é uma questão de detalhe porque a gente vai ganhar o próprio time ganha agora presidente como que fazer a portuguesa tem uma estrutura grande a gente falou agora do estádio mas como que fazer para engarear sócios também torcedores participantes na portuguesa que possa reverter esse dinheiro essa verba até para a reconstrução da equipe sim a gente já o próximo jogo a gente vai jogar no Canindé próximo jogo da Copa do Brasil se não me engano dia 28 ou dia 29 eu não lembro a data mas o próximo jogo da Copa do Brasil é no Canindé a gente já vai jogar em casa a estreia do campeonato brasileiro da Série C também vai ser no Canindé então a gente como a gente ficou praticamente seis meses quatro meses vai longe do Canindé é próprio que o sócio torcedor se sinta desestimulado a gente vai ter que fazer uma campanha para ampliar o número de sócio torcedor a ideia nossa é fazer até um sócio torcedor eu fico falando de embaixada porque um torcedor por exemplo que mora em Fortaleza com quem a gente às vezes troca mensagens ou em Cuiabá ou em Florianópolis ou em várias cidades do país que vão ter dificuldade de ver a portuguesa porque a portuguesa não vai com tanta frequência para esses locais mas que ele poderia ajudar com 15 reais com 20 reais 25 reais e ele ter algum tipo de benefício com essa ajuda então a ideia nossa é aproveitar todas as experiências boas que outros times estão desenvolvendo para a gente também aproveitar o que dá certo vamos repetir o que dá certo porque isso ajuda sim a ideia é a gente tornar o Canindé um local atraente inclusive para quem não é torcedor da portuguesa e que queira também até ser sócio torcedor com uma pequena colaboração de 50 20 30 não sei a gente tem que estudar que ele pague e tenha direito de repente a vir num jogo que ele queira mas alguma coisa a gente tem que encontrar e buscar alternativas eu sei ontem eu conversei com o presidente do Fluminense ele disse que desenvolveram um ótimo programa de sócio-torcedor eu acho que a gente tem que conversar e buscar todas essas experiências que obtiveram êxito para a gente tentar copiar o que for possível agora é interessante você falou até atrair torcedores de outras camisas de outros clubes porque até o brasileiro ele gosta muito de futebol se tiver uma boa atração ele vai atrás do jogo claro sim a experiência da portuguesa quem está no Rio talvez não tenha acompanhado isso de perto mas em 96 quando a gente foi para as finais do campeonato brasileiro contra o Grêmio e mesmo nos jogos contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro no Morumbi onde a gente disputou esses jogos tinha torcedores de outros times com as camisas dos outros times então era frequente ter torcedor do Corinthians do Santos do Palmeiras do São Paulo eu lembro de levar um amigo juventino então todo mundo estava lá comemorando não tem rejeição então eu acho que a gente tem que fazer isso eu tenho claro que eu vou ter dificuldade e isso é natural que que o pessoal entre com a própria camisa no campo mas de repente no futuro não teve lá uma experiência no Rio Grande do Sul do acho que leve mais um amigo e eles podem torcer juntos de repente a gente está com um setor do estádio e espero que seja bem grande esse setor que vai um torcedor com a camisa portuguesa com a camisa dos outros times de São Paulo do Rio de quem quiser vir e torça pela portuguesa com maior paz e com muita tranquilidade eu acho que isso é importante para o futebol agora presidente podemos dizer que a portuguesa ela tem que se reacostumar com toda a grandeza de sua história principalmente dentro de campo voltar a ser o grande clube que sempre foi parar de perder pontos para equipes pequenas eu acho que ela se apequenou ela mesmo se apequenou a portuguesa mesmo foi trilhando um caminho em que tudo parece e aí esse discurso de coitadinho não sei quem me prejudicou aqui não sei quem me prejudicou ali não sei o que até pegando o caso Ayrton por exemplo eu como torcedor eu tenho uma visão de que a portuguesa fez bem entrar na justiça está correto porque eu acho que a punição foi muito mais severa do que o próprio a falta que houve o erro cometido mas vamos pensar como dirigente o que eu tenho que ter é uma estrutura dentro do clube que evite que eu coloque para jogar um jogador que não tinha condições é isso que eu tenho que fazer e quem tem que fazer isso é a portuguesa não é a CBF não é nem A nem B a portuguesa tem que fazer isso ela que pode se proteger e ela que pode se beneficiar na sua própria ação então enquanto a gente não sair um pouco dessa vitimização isso é bobagem a portuguesa está no caminho que ela escolheu mal escolheu muito mal mas ela está nesse caminho e ela chegou onde ela está porque ela não se programou para ser diferente ela esqueceu do seu passado de formador de ter grandes equipes e foi buscar jogadores de baseada então isso está errado mas eu acho que a única forma de recuperar essa tradição tudo é falar eu sou grande eu tenho tradição quem vier jogar no Canindé vai ter que suar muito para não perder não é para ganhar para não perder vai ter que suar muito para tentar empatar vai ser muito difícil porque a gente vai ter que ter um time bom para ganhar sempre no Canindé e quando for para fora vai olhar vai falar o seguinte eu sou portuguesa vamos lá vamos jogar vamos jogar é 11 contra 11 e a gente vai tornar a vida de vocês muito difícil aqui nesse jogo é isso que tem que ter não pode ficar assim ah pô vou jogar com o Flamengo no Rio pô que medo ah o Maracanã como é grande Maracanã é lindo o Flamengo tem uma belíssima tradição tem uma torcida imensa maravilhosa se quiser mandar uns 10% aqui para o português eu estou agradecendo da torcida né desculpa eu acho que é isso que torna o futebol bonito que é as pessoas falar isso é um esporte como esporte todo mundo é igual e tem que ser igual presidente para finalizar um recado para a grande massa que é torcedora da portuguesa para quem é simpatizante da portuguesa e para quem quer ver a portuguesa de volta aí a figurar nas grandes ligas né primeira divisão série A1 do paulista e ver ganhando títulos também eu diria o seguinte a gente várias vezes já perguntaram o tamanho da dívida da portuguesa né a gente mede a dívida de tributos de ações trabalhistas ações civis não sei o que mas eu acho que a grande dívida da portuguesa é com a torcida é com a torcida é com quem é simpatizante da portuguesa é com o próprio futebol brasileiro porque a gente vem causando vergonha digamos assim repetidas vezes a gente se envergonha de não ter bom desempenho de frustrar a expectativa do nosso torcedor acho que a grande dívida é com a torcida e com quem gosta de futebol o que eu posso dizer é que a gente vai se esforçar muito para que essa dívida venha a ser liquidada mesmo que seja de pouco em pouco mas a gente quer de novo encantar de novo quer contar com a torcida de todo mundo que fala puta que time legal que legal ver essa essa equipe em campo pô legal muito bom eu quero ver de novo que comprem nossos produtos que queiram comprar os nossos jogos que queiram comprar nossa camisa que normalmente é muito bonita é linda para dizer a verdade inclusive eu tenho uma é muito bonita mesmo é então eu acho que é isso que a gente tem que fazer é voltar a encantar e a ir resgatando essa dívida que a gente tem imensa com quem gosta de futebol e com a nossa torcida presidente agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM na rádio do seu esporte queria te agradecer e dizer que a gente torce aí para a recuperação da portuguesa eu que agradeço a gentileza eu agradeço muito aos ouvintes da Bradesco Esportes e contem sempre podem contar sempre que eu acho que minha obrigação é prestar contas e dizer como é que está a portuguesa para todo mundo muito obrigado valeu presidente grande abraço um abraço esse aí é o presidente da associação portuguesa de desportos a portuguesa paulista Jorge Gonçalves ele que pegou uma bomba nas mãos a portuguesa que caiu no paulistão e hoje está na série C do campeonato brasileiro me chamou muito a atenção o fato dele afirmar que a portuguesa tem de se engrandecer de novo que se apequenou com o tempo muito ciente na conversa muito legal esse bate-papo foi muito bom ter entrevistado o presidente da portuguesa e continuando em São Paulo vamos a um bate-papo que tive com o técnico com o ex-técnico agora do capvariano Ivan Baite ele que esteve disputando o quinto campeonato paulista comandando uma equipe e recebeu algumas propostas para a sequência do ano melhor vamos deixar a entrevista nos esclarecer todos esses pontos primeiramente é um prazer é um prazer poder estar falando só tenho que agradecer é nós sabíamos que seria um campeonato muito difícil né o cavareano primeiro ano na disputa né uma equipe que obteve o acesso ano passado e sabia da dificuldade que é infelizmente fizemos uma campanha boa uma campanha que pôde colocar em prática que nós planejamos em relação a montagem da equipe brigamos aí até a última rodada pela segunda vaga do grupo infelizmente não classificamos mas a equipe permaneceu na primeira divisão que era o objetivo maior o primeiro objetivo a ser alcançado então isso só fortaleceu quem estava lá dentro todos os atletas a coleção a diretoria então foi um trabalho bastante árduo mas prazeroso e que no fundo acabou dando resultado mantendo o clube na primeira divisão agora você não continua no capo variando né já apareceu propostas já apareceu outros clubes interessados no seu trabalho afinal o trabalho foi muito bom pra uma equipe que chegou da segunda divisão você fez um belo trabalho é então na verdade nós temos ainda mais um nós temos nós tínhamos eles tem ainda mais um jogo pra ser feito que vai ser dia 29 na Copa do Brasil só que nesse nesse período depois do ter no campeonato apareceu algumas situações não concretas e que eu teria que sair durante essa preparação aí pra não ficar uma situação meio que não tão organizada você tá trabalhando e tá conversando já pensando no segundo semestre com algumas equipes que era natural e você tendo um jogo pra se fazer conversando com a diretoria achando melhor a gente acabar e terminar mesmo por ali e concreto não tem nada tem algumas sondagens algumas conversas os estaduais estão em andamento ainda mas acredito que nos próximos dias devem concretizar alguma situação a gente pode continuar colocando o que nós achamos em questão concepção que é futebol mas acredito que nos próximos dias possa concretizar algumas situações dessas agora pode adiantar pra gente se é série A B ou C do brasileiro pode pelo menos adiantar é série B e série C duas situações de série B e série C e seriam equipes grandes como é que tá aí a perspectiva equipes que a série a série a série B principalmente né é você entra aí na competição aí 20 equipes você pode ter certeza que 14 15 equipes aí briga pra acesso né com condição de trabalho né então é tirando o Botafogo aí que que vai fazer a série B o restante entra no mesmo patamar e buscando e buscando aí seu espaço independente de normas com uma condição bem parecida agora a competição esse ano ela me parece ser uma competição da série B talvez a mais equilibrada dos últimos tempos né muitas equipes grandes disputando a série B né é equipes que tem tradição né acho que hoje o futebol tá indo pro lado que que não é só tradição né você tem que ter organização tem que ter investimento tem que ter coerência nas contratações tem que estar com a sua saúde financeira é saudável né com os clubes em dia quer dizer tá aparecendo novos clubes né novos clubes aqui em São Paulo você pega o Maxi são equipes que passaram a ter investimento passaram a ter organização e passaram a ter resultado então é essa condição para que possa ter resultado então é eu vejo muito isso e acho que você com isso consegue fazer grupos vencedores grupos organizados esse antigo que a gente possa ter eu creio também que seja uma série B bastante equilibrada e que lute aí e busque até o final aí várias equipes como foi nos últimos anos também o ano passado o próprio Vasco teve dificuldade por mais que classificou mas acabou deixando para o final não foi com tanto vantagem igual foi os anos anteriores as equipes grandes que caíram então mostra que está se igualando e está mostrando que as equipes com investimentos hoje com organização estão fazendo frente às maiores também agora é interessante que a série C me parece que vai para o mesmo caminho também como você disse tem proposta da série B e da série C se cair na série C também é jogos bastante disputados né é hoje felizmente está tendo os campeonatos que nem a série B ainda que está ainda capenhando um pouquinho porque são grupos você faz menos jogos ainda o nível de investimento não é tão ideal com algumas equipes com não muita qualificação mas a série C está caminhando também uma competição que tem transições de televisão quer dizer equipes tradicionais escutando né então você vê que está desenhando é muito importante o calendário anual antes enfatizar muito o estadual e quantas quantas vezes você vê equipes aí que tinha calendário para a série B ou a série C aos 10 12 anos atrás e preferiam disputar essa competição para a série C hoje cara passou até o formato de competição dela os clubes entenderam a importância de ter um calendário anual né cara para você poder se organizar para você fazer contrato com jogadores não só para 3 4 meses para você poder se estruturar então o ganado brasileiro tanto a série B contra a série B série C e série B passou a ser muito procurado requisitado e passou a ser valorizado né agora é interessante né voltando agora um pouco ao Capivariano que você mesmo falava em outra entrevista que a dificuldade de montar uma equipe justamente por causa dessa questão de ter só 3 4 meses e acabou que vocês passaram de fase da Copa do Brasil meio que o clube não estava preparado para isso não sei se não se pensava em passar de fase vocês estavam tentando dentro de campo mas não sei se a diretoria acompanhava esse pensamento e vocês passaram e alguns contratos se encerraram né e isso é até peculiar né é então é uma situação aquela condição que eu te falei de você fazer um contrato pensando na competição né aí teve essa situação nós passávamos de fase aí o clube tem que se readequar a sua condição financeira para dentro disso né e aí é a partir do momento que você começa a reequilibrar a sua finança e o orçamento que você tem pra você poder deixar uma equipe competitiva também mesmo que fazendo algumas adequações em relação ao grupo mas é uma situação do calendário de você ter um calendário curto pro estadual e com entendimento essa essa ciclifrada Copa do Brasil você pós a competição no estadual né então o clube ouve isso daí mas como o clube é um clube muito organizado em relação a seus compromissos o presidente é muito honesto em relação a isso ele tá querendo fazer uma situação que ele possa cumprir possa honrar e ter uma equipe competitiva mesmo tendo essa condição agora esse fato de acabar os contratos acaba atrapalhando também no andamento da equipe né de certa forma vai ter que jogar o jogo contra o Botafogo ainda tá esperando as datas exatamente mas não se tem um time definido né acaba atrapalhando a preparação um pouco né é assim é claro que se você pudesse manter a equipe que participou do estadual que é uma equipe que tava em atividade que tava em trabalho que tava fazendo já as suas condições natural que seria melhor mas a partir do momento que você tem essa adequação em relação ao valor e o orçamento do clube você tem alguns termos de contrato dentro dessa possibilidade você vai fazer o melhor que é dentro do seu orçamento o clube tem uma base já que alguns atletas com contratos maiores né que faz com que você já tenha mais ou menos alguns jogadores e dentro disso aqui eles estão acabando o contrato você faz alguma proposta o grande problema é esse você fazer uma proposta pra você não sabe o tanto que vai passar é 15 dias né é um mês então você tem que fazer alguma situação pra ter um grupo um clube e uma equipe competitiva mas dentro do seu orçamento é que eu falei o clube é muito honesto em relação a isso e não vai fazer loucura independente da competição ou não agora falar um pouco de você Ivan queria que você falasse um pouco das suas experiências no futebol né você é um treinador que apareceu mesmo com essa campanha do capivariano na primeira divisão porque é uma campanha de uma equipe que vinha da segunda divisão que conseguiu 16 pontos e foi até bem na medida do possível eu queria que você falasse um pouco da sua história no futebol eu comecei faz um tempinho já eu comecei na categoria de base do Mirassol Futebol Clube fui atleta encerrei realmente eu sou da cidade de Mirassol encerrei no Mirassol e a partir do momento que eu encerrei em final dos anos 90 no comecinho dos anos 2000 já eu 99, 2000 comecei a trabalhar na categoria de base do Mirassol fiquei até 2005 no Mirassol aí 2005 eu fui pro São Caetano eu fiquei até 2010 trabalhando no Sub-20 no São Caetano depois sendo auxiliar do clube da comissão permanente do clube coordenando as categorias de base e fazendo alguns jogos entre Série B Copa do Brasil e Campeonato Paulista aí em 2010 eu retornei pro Mirassol no final de 2010 e fiz o Paulistão de 2011 2012 e 2013 no Mirassol e a Série D de 2011 e 2012 pelo Mirassol nós fizemos campanhas muito boas no Paulistão aí em 2013 eu fui para o Botafogo de Ribeirão fazer a Série B do Brasileiro fui para o S de Itapos fazer a Série B do Brasileiro em 2014 fiz o Paulistão pelo Atlético Sorocaba e esse ano fiz o Paulistão pelo Cabo Adentro então é o quinto Campeonato Paulista seguido que eu venho fazendo e tendo alguns tendo resultados tendo essa que você falou aparecendo em relação ao mercado sabendo da dificuldade que é mas estamos aí mantendo o nível primeiro divisão do Campeonato Paulista alguns campeonatos brasileiros e isso possibilita e faz a gente acreditar que pode continuar nessa atuada aí fazendo campanhas boas e aparecendo coisas maiores para frente e agora é interessante que você tem uma larga experiência no Campeonato Paulista como você mesmo falou foram cinco competições de Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista ele é um dos mais fortes do Brasil que obriga o treinador obriga os próprios jogadores a ter um nível acima dos outros estaduais você vê isso também vê que o Paulista ele obriga a ter um investimento maior na própria carreira para o cara se preparar mais para a disputa da competição é assim eu concordo eu vejo que é um campeonato que possibilita realmente isso se você pegar não são são vários treinadores que querem participar do Campeonato Paulista e acabam não tendo essa oportunidade eu felizmente estou em cinco anos seguidos fazendo o Campeonato Paulista então isso realmente é uma verdade você tem que estar qualificado tem que estar preparado são níveis o nível da competição é muito é muito forte é um campeonato que você tem um aporte financeiro durante a competição que proporciona isso os clubes tem um aporte financeiro da televisão através da federação que faz com que você tenha condição de montar equipes competitivas equipes que faz com que o nível de atleta seja maior e o comando tem que estar no mesmo patamar então eu concordo eu acho que essa é a situação infelizmente a gente vem fazendo tendo as oportunidades esse ano foi mais uma oportunidade a gente fez um trabalho bom então eu acho que valoriza muito o currículo nosso e espero que a gente possa a partir daí desse campeonato continuar seguindo trilhando e tendo condições e outras oportunidades de mostrar o potencial e fazer novos trabalhos novos agora me corrija se eu tiver errado mas você participou da ascensão do Mirasol no futebol paulista quando chegou na primeira divisão e fez boas campanhas como é que foi essa experiência? é então o Mirasol fez nós tivemos no ano que o Mirasol classificou eu cheguei a Mirasol em novembro de 2010 e fiquei até até maio de 2013 mais ou menos fiquei quase 3 anos no Mirasol e fizemos o ano de 2011 uma campanha que nós fomos líder na competição até a décima primeira rodada brigando de igual para igual e fomos líder classificamos na fase final do campeonato perdemos o primeiro mata-mata para o Palmeiras dois anos para o Quimbu depois de 2012 a mesma coisa é um clube que tem uma organização muito boa e marcou muito porque valorizou muito é um clube que tem uma cidade pequena é um clube que é pouco conhecido e teve resultado expressivo teve uma vitória sobre o Palmeiras de 6 a 2 que não é comum é um clube do interior ganhado um clube grande é difícil imagina você fazendo seis gols na equipe grande então tivemos essa participação é uma coisa que nos honra muito mas o clube é um clube muito organizado é um clube que proporciona trabalhar é um clube que dá condição para você sempre fazer o seu melhor então me sinto elisonjeado de ter feito parte dessa engrenagem e ter participado de um clube tão organizado e tão certo que na União Nacional Futebol Clube é através dessa diretoria agora participar daquele 6 a 2 em cima do Palmeiras como é que foi a sensação daquela partida você não imaginava é inimaginável um resultado como esse ganhar de 1 a 0 2 a 0 tudo bem mas 6 a 2 como é que você viram que poderiam chegar tão longe se é que viram durante a partida é verdade nós não podemos ser desonestos em querer falar outra coisa você ganhar de um grande é difícil ainda mais num placar desse o jogo se transformou muito o jogo no primeiro minuto nós fizemos 1 a 0 e depois em 2 contra-ataques nós fizemos 3 a 0 nos 10 primeiros minutos de jogo já estava 3 a 0 para nós aí o Palmeiras equilibrou o jogo teve um volume maior fez 3 a 1 3 a 2 e no menor momento do Palmeiras nós fizemos 4 a 2 numa bola parada numa falta e depois fizemos 5 a 2 e 6 a 2 em 2 contra-ataques descanteio ofensivo do Palmeiras aí matou o jogo virou 6 a 2 inclusive foi tudo o primeiro tempo isso foi uma coisa meio que inusitada o Palmeiras nunca havia tomado 6 gols num tempo só e foi uma situação que nós fizemos nesse 6 a 2 aí o segundo tempo ficou mas não foi tão intenso nós tivemos até chance de fazer mais gols mas não se esperava eu acho que ficou um placar que se você pegar uma coisa assim se você pegar a história do Mirasol qualquer clube do interior num campeonato de primeira divisão simplesmente você ganha de 6 gols independente do nível do adversário então imagina enquanto um grande ainda então além de tudo foi uma coisa que marcou uma coisa que ficou pra história mas a situação realmente você não pensa que vai acontecer duas vezes é muito difícil infelizmente nós conseguimos fazer esse placar agora você já tinha participado de um jogo com tantos gols foram 8 gols em uma partida só e tudo num tempo só isso é basicamente é um em um milhão que acontece uma coisa como essa e gols e gols e assim você pegar dos 6 gols que nós fizemos 4 gols foram gols muito bonitos gols de bola trabalhada de transições uma falta frontal muito boa também mas é não é comum você pegar qualquer jogo 8 gols num tempo só não é comum não é comum é difícil mas é o futebol o futebol acontece só por isso que é o esporte mais apaixonante do mundo e você não tem como precisar muitas coisas o que acontece muitas vezes o menor ganhando o maior o que não tem tanto investimento ganhando o que tem mais investimento é o único esporte que possibilita isso se fosse qualquer outro esporte coletivo dificilmente acontece uma situação dessa mas foi uma noite que a gente estava iluminado tudo deu certo e o Palmeiras entrou um pouquinho desligado quando viu estava esplacado é uma história realmente muito impressionante agora voltando um pouco a tua sequência de carreira depois de conhecermos um pouco de você você trabalhou em muitos clubes paulistas e provavelmente agora não vai ficar no estado vai para outra equipe de fora do estado para disputar o brasileiro você se sente preparado para alçar voos mais altos? Olha esse é o objetivo eu acho que realmente é uma situação o cenário fora de São Paulo está ficando muito atraente também as equipes estão estruturando você pega estados você pega Santa Catarina que até 6, 7 anos atrás não tinha tanta não era tanto em relação ao cenário nacional não tinha tanta especificidade e hoje você pega equipes estruturadas que estão fazendo série A fazendo série B fazendo série B série C de alto nível então quer dizer os estados hoje estão com nível de investimento fora de São Paulo também você pega o Rio ano passado o próprio Macaé foi campeão da série C então quer dizer são equipes que estão tendo algum aporte estão tendo condição então isso faz com que o campo abre também não fica só restrito a uma região ficando regionalizado agora essa é a ideia que a gente tem essa opção de trabalhar fora também e colocar nosso trabalho nosso conhecimento para fora para expandir e para novos horizontes nós temos que estar preparados para isso foi o que eu falei eu acho que você fazendo 5 para seguir o que nós fizemos em São Paulo fiz a série alguma série de série B pelo oeste quer dizer então proporciona você acreditar que realmente está em condição e está preparado para fazer esse mesmo trabalho em outras equipes fora do estado e a partir daí buscar objetivos maiores agora para finalizar Ivan queria te agradecer a tua participação aqui na Bradesca Esportes FM mais uma vez um belo papo sempre muito solícito a participação aqui na Bradesca Esportes FM eu queria que você finalizasse com a sua visão do futebol hoje em dia o que você pensa do jogo de futebol tem que ser mais toque de bola como é que você vê o jogo como é que é o estilo do trabalho do Ivan Olha o futebol é natural que é uma evolução nós ficamos muito eu acho que a Copa do Mundo marcou muito negativamente e que não é muita realidade também a prova disso é os outros a seleção que Dunga montou que está fazendo jogos contra equipes que antes nós achávamos que tinha que ser referência em relação a nós pela que foi a Copa do Mundo e está mostrando que não é bem assim o futebol está se desenhando muito para você ter está mudando muito a relação o que nós imaginávamos em relação ao futebol moderno acho que algumas equipes estão mostrando isso que você tem que ter realmente a posse de bola você tem que ter qualidade você tem que ter mas agora tem que ter muitas transições a transição defesa meia ataque tem que ser com velocidade então por mais que você tenha posse de bola alguns setores do campo quando você tem que terminar se jogar tem que terminar com qualidade e hoje o futebol é muito isso jogadores que tem essa versatilidade mas que tem a capacidade técnica para desenvolver e para criar também então se você pegar a Alemanha que foi exemplo em relação à Copa do Mundo até a primeira fase até o primeiro mata-mato da Alemanha ninguém estava falando sobre o futebol alemão aí quando ganhou do Brasil passou a ser referente então nós temos que ter bastante equilíbrio para analisar bastante equilíbrio para ter análise agora o futebol passou a ter uma participação total isso nós temos que ser inteligentes que todos os atletas hoje tem que entender próprio veículo de imprensa de saber que você passar da linha da bola recompõe ocupar os espaços você quando a retomada da bola você tem que ter essa transição rápida e com qualidade então as equipes vencedoras hoje tem isso você ter essa na retomada com transição rápida e com qualidade e essa retomada você não precisa só ter marcador para retomar a bola a ocupação de espaço hoje faz você ter atletas de qualidade não com tanto punch defensivo mas com ocupação de espaço rápido faz com que você marcando não marcando idola mas marcando zona você ocupando os espaços você acaba preenchendo esses espaços e consegue ter essa retomada e terminar com transições contrapassagens e contraregulações então as equipes que tem isso essa característica na equipe hoje as equipes que estão tendo resultado e acho que o caminho é muito ao futebol moderno você ter ocupação defensiva rápida e transições rápidas para chegar no gol e quem está fazendo isso hoje está tendo resultado Ivan, te agradeço mais uma vez a participação aqui na Bradesco Esportes FM e quando tiver novidades aí quando tiver algo a passar pode procurar a gente aqui você tem seu espaço você lembra da entrevista para falar um pouco do Capovariano aqui todos tem seu espaço todos tem sua vez de falar e contar um pouco da sua história também principalmente quem está fazendo sucesso assim como você fez na equipe do Capovariano no Mirassol também eu que agradeço eu vou ficar à vontade para a minha hora que me quiser ligar só ficar à vontade para a gente interagir acho que é bacana essa oportunidade de novas oportunidades nos profissionais nos profissionais novos e só fica só fica o Luzão lisonjeado de participar de um programa tão rico igual de vocês tão positivo e de credibilidade então faz com que a gente nos estimule mais ainda para procurar nossos espaços nossos objetivos para poder participar mais ativamente estamos à disposição também o dia que precisar é só ligar que a gente vai estar sempre agradecido e sempre preste a colaborar da melhor maneira possível para mim a grande revelação da entrevista foi o fato de que ele não vai mais dirigir o capivariano que vai enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil sem o treinador quem vai ser o técnico vai ser o dirigente de futebol e outros personagens da equipe também saíram do grupo Amaral ficou mas Amaral não terá a companhia dos goleiros André Luiz e Moisés dos zagueiros Fernando Lombardi e Douglas Marques dos volantes William Favone e Juninho do Meia Esquerdinha e do atacante William integrante do grupo no estadual eles não terão o contrato renovado pelo capivariano agora sobre o comando de Evandro Souza até então supervisor do clube Bradesco Esportes no programa linha de três tivemos a palavra do craque Falcão que hoje atua pelo Sorocaba ele falou sobre tudo sobre o porquê permaneceu no Brasil mesmo tendo o futsal europeu como o grande celeiro da modalidade dando até mais dinheiro que o futsal brasileiro o que o motiva e até sobre a ida ao futsal dos Estados Unidos em 2017 vamos ouvir pela rádio Bandeirantes pela rádio Bradesco Esportes FM São Paulo Rio de Janeiro com o grande Falcão grande Falcão grande destaque do futsal não só brasileiro mas mundial e que gentilmente está conosco ao vivo aqui no linha de três tudo bem Falcão tudo bom tudo bom rapaziada um prazer falar com vocês prazer é tudo nosso você está onde agora meu garoto agora estou em Sorocaba na concentração hoje nove e meia da noite a gente tem o clássico contra o Corinthians no Parque São Jorge o jogo da televisão ao vivo segunda rodada da Liga Futsal então descansando aí um pouquinho porque a noite tem aí um caminhãozinho para se carregar já preparou o caminhão Falcão já já preparou jogar lá sempre muito difícil com certeza o ginásio completamente lotado e sempre é muito bom jogar contra o Corinthians pela mídia pelo público então hoje tem tudo para ser um grande jogo embora seja apenas o segundo jogo da Liga Futsal mas já com clássica desse pote aí o Falcão que joga um pouquinho só né Patrick é pois é né tem um pouquinho de talento sabe fazer uns gols assim normalmente bem bonitos e tal aliás eu não sei se o pessoal da Liga Futsal está bravo com você Falcão porque parece que antes da Liga começar o pessoal já sabe quem vai ganhar é só ver o time que tem o Falcão é só ver onde o Falcão está jogando o pessoal já sabe que no final do ano vai conquistar o título da Liga Futsal eu sei que isso é responsabilidade para você também mas impressionante ter o retrospecto é realmente fabuloso né não é verdade são as últimas 10 ligas né realmente são números muito legais as últimas 10 ligas em 4 equipes diferentes eu cheguei nas 10 times com 9 títulos de Liga Futsal então agora de novo ano passado um clube novo um projeto novo e fomos campeões no primeiro ano então a gente vem com esse peso esse ano eu particularmente tenho jogo com o número 12 nas costas aí meu sonho seria chegar em 12 finais consecutivos boa parte já foi agora falta esse ano e o ano que vem vamos ver Ah Cadu Bacos tá com a gente o Falcão também Cadu aproveitar essa oportunidade um dos grandes nomes do Futsal e do esporte de uma forma geral do Brasil Falcão queria saber até porque o pessoal aqui do Rio fica nesse frenesi quando ouve falar o seu nome essa situação toda envolvendo o Vasco da Gama como é que tá tua cabeça também relacionada a Vasco torcedor aqui do Rio tá na expectativa do Falcão brilhando também com a camisa vascaína com a Cruz de Malta verdade acabei fazendo apenas um jogo é um projeto onde um esporte que tem tudo pra crescer e me colocaram aí meio que como padrinho desse esporte né que é bem próximo do futsal o estilo tático técnico de jogo e acabei tendo aquela apresentação fantástica pelo Vasco né que eu sinceramente não esperava acabei jogando uma partida só que nós vencemos com 4-0 se eu queria fazer dois gols mas deixando sempre claro que é um é um projeto onde eu vou de acordo com a minha agenda né e realmente agora no começo com a Liga Futsal a Liga Paulista a agenda tá bem puxada mas eu já tô na ansiedade de fazer essa próxima partida que possivelmente seja no mês de maio e quem sabe dar uma sequencinha aí de dois três jogos seguidos pra poder também jogar pro torcedor vascaína Perfeito Vai Gadu eu queria até fazer uma outra pergunta em cima da capacidade né Falcão que você tem de fazer o futsal deslanchar e a gente vê né muito jogador virar ídolo virar referência e a criançada querer ser o Neymar ou Guga enfim e querer ser o Falcão você já nota esse crescimento no futsal mesmo que gradual e lento por causa do teu retrospecto da tua idolatria ou você acha que ainda dá pra crescer mais? Eu acho que o futsal ele é mal vendido pela nossa confederação né a gente tá nessa briga porque a nossa confederação sempre foi arcaica sempre foi atrasada e sempre viu marketing como custo hoje nós temos uma liga com vinte equipes né de nove equipes esse ano que uma das franquias não se está atuando com outras dez equipes querendo entrar a gente tem campeonatos estaduais com dezesseis equipes na ouro dezesseis na prata recorde de público carga horária de televisão acho que depois do futsal é a maior carga horária da televisão nós temos acho que a maior audiência de uma das TVs foi a final de 2011 quando eu estava no Santos então é um esporte que já é forte são empresas fortes e feras que lidam com o esporte não tem atraso de salário é tudo muito bem feito os jogadores sendo bem remunerados hoje todos vivem só do futsal mas ninguém vende isso ninguém passa isso para o grande público e são números reais né então o futsal vem forte sim tem tido campeonatos mundiais fortíssimos a nossa confederação está um pouquinho atrasada com tudo mas hoje o esporte é uma realidade tudo isso que você falou é verdade há alguns anos qualquer lugar que eu vá jogar sempre com o ginásio cheio sei o tamanho da minha responsabilidade e é uma responsabilidade grande que ninguém quer saber se eu estou se eu dormi bem se eu estou machucado se eu estou vindo de lesão eu tenho que estar sempre pronto para atuar da melhor maneira eu acho que isso que me motiva de estar hoje com 37 anos ainda rendendo em alto nível e podendo ainda conquistar títulos falando nisso falando nisso Falcão eu queria que você comentasse a tua opção de ficar no Brasil eu sei que você recebeu certamente convites aí como muitos jogadores brasileiros inclusive muitos que formaram outras seleções na Rússia na Itália na Espanha tem jogador brasileiro espalhado pelo mundo em ótimo nível você optou por atuar no Brasil até para fortalecer esse futsal brasileiro obviamente que você tem aí as tuas recompensas que são proporcionais ao teu talento a tua importância e também é que você falasse acho que do principal campeonato do mundo hoje que de repente pode servir para o Brasil usar como base que acho que é o espanhol né é verdade a minha opção de ficar no Brasil sempre foi algo casado com patrocinadores desde 2003 eu passei até alguns patrocinadores desde 2005 para cá sempre com 5 ou 6 patrocinadores relacionados a seleção relacionados ao futsal que acabavam me patrocinando individualmente quando eu pegava a valorização que eu tive nos clubes e realmente todos os clubes que eu joguei me valorizaram mas esses patrocínios todos realmente a conta final nunca valeu a pena ficar no Brasil e além de eu ser muitos patriotas também né sempre querer estar no meu país nunca fiz questão de jogar fora daqui então isso ajudou bastante e realmente falando em liga acho que a liga brasileira hoje ainda mais agora que se tornou independente não deve muito não para nenhuma outra liga a gente sabe que as outras ligas cresceram por causa dos brasileiros e principalmente pelo modo de disputa a liga nacional realmente evoluiu bastante e a gente sabe que o espanhol é organizado num geral se a gente for falar em confederação liga é um geral porque realmente é um benefício do futsal com a nossa confederação que é bem está atrasada e acaba deixando o nosso futsal um pouquinho para trás mas os melhores jogadores estão aqui saíram daqui o que transforma a liga russa liga espanhol espanhola forte são os jogadores brasileiros então a gente tem que valorizar o que a gente tem ô Falcão você está com 37 anos você ganhou tudo dentro do esporte é o cara talvez mais bem sucedido da história do Brasil dentro do futsal sem dúvida nenhuma é quer dizer você tem uma vida vitoriosa dentro do futsal mas você chega a ter um pinguinho de tristeza de frustração por não ter conseguido nunca disputar uma olimpíada Olha é muito relativo é claro que seria muito bacana o esporte ser olímpico mas é uma coisa que pouca gente sabe é ter esporte não é olímpico por ser um esporte fissa assim como o beat soccer assim como o futebol só pode jogar com o sub-23 e a gente tem a olimpíada que seria legal onde você divide a atenção com outras tantas modalidades mas também tem um lado positivo que um mês depois das olimpíadas geralmente é a copa do mundo de futsal onde está todas a mídia toda a atenção formada pra nós mas é uma briga nossa a gente quer sim ser olímpico a gente quer sim que de alguma forma quebre-se paradigma de ah porque é da FIFA não pode disputar eu acho que é um esporte que tem tudo a ver com a olimpíada e a gente ainda tá nessa briga a gente tem esse sonho a gente tem informações que já estão tentando decidir uma forma pra que isso aconteça mas o esporte não é olímpico ainda justamente por ser ligado às suas competições a FIFA e isso acaba atrapalhando de não ser um esporte olímpico você vai jogar até quantos anos hein Falcão rapaz eu tô eu não imaginava tá com 37 quase 31 de um ano jogando ainda então ainda tô jogando ainda em alto nível como eu falei ano que vem ano passado consegui ser campeão da liga futsal mais uma vez ser artilheiro campeão paulista e ser o melhor jogador da competição então eu ainda tô sentindo a vontade e a gana de vencer eu tenho aí mais um ano de contrato nessa equipe que além de jogador eu sou gestor também tem outras propostas aparecendo a liga americana de futsal deve começar a partir de janeiro de 2017 eu já tenho algumas propostas algumas oportunidades aparecendo não só de clubes mas também da própria liga americana pra que eu esteja ali como foi o Pelé no Cosmos como foi o Zico quando foi pro Japão tem algumas ideias caminhando bem agora em agosto a gente tem um torneio dentro da Disney com a minha equipe onde muitas propostas devem acontecer ali e pra mim se eu fosse para os Estados Unidos por exemplo em janeiro de 2017 falando aqui em primeira mão pra vocês lá daria pra jogar mais dois ou três anos a partir de 2017 porque seria o pontapé inicial pra liga como eu falei sei da minha responsabilidade dentro do meu esporte então é um planejamento de vida hoje se vai acontecer ou não é muito cru ainda mas é uma possibilidade que apareceu e que vai dizer se eu vou jogar mais tempo ou não aí Patrick você vai conviver com o Falcão nos Estados Unidos em primeira mão aqui será muito bem-vindo muito legal saber dessa notícia de fato o futebol já está crescendo demais aqui e era algo realmente natural que o futsal também fosse levado principalmente se eles aproveitarem o período que não tem temporada aqui do futebol período de mais frio e que você pode disputar os jogos dentro das arenas e tal fazer do futsal uma opção pra esse público interessado no futebol bem legal muito bom saber eu queria que você obviamente nessa expectativa diante dessa possibilidade avaliasse o que pode representar pra você morar aqui porque a gente está vendo vários atletas fazendo essa opção de vir pros Estados Unidos o Kaká já veio pra cá você já fez algum tipo de contato com um cara como o Kaká por exemplo pra entender como é que é o futebol o esporte profissional por aqui como é que é esse dia a dia aqui nos Estados Unidos Falcão já já falei com o Kaká essa semana ainda falando que a gente vai estar em agosto lá em Orlando pra ele separar lá colocar água no feijão que a gente vai estar por lá mas realmente é uma opção de vida hoje né o Brasil vai estar num momento político muito difícil muita gente correndo daqui eu particularmente sempre defendi o Brasil e continuo defendendo eu acho que tem chance tem jeito mas muita coisa tem que mudar e não seria uma opção a princípio de morar mas seria uma opção também minha profissional né a gente sabe que tudo que é feito nos Estados Unidos é feito com muito cuidado de ser da melhor maneira possível tanto que eles já poderiam começar a Liga Futebol americano de janeiro em 2016 mas eles querem esses 20 meses pra se organizarem pra começar da melhor maneira possível eles querem vender as franquias pra clubes que já existem como o basquete como o beise como outros esportes hoje o futebol também clubes bem sucedidos pra que já comece uma Liga Forte com grandes famílias né então isso é muito bacana mas pra mim é um planejamento de vida assim hoje até pela idade que eu estou né como atleta chegar lá com 39 anos como uma referência pra que a Liga cresça a gente sabe que lá o que conta muito é o entretenimento não é tanto o resultado aqui no Brasil se você não for primeiro não valeu de nada que lá se você for quinto, sexto mas foi bem visto deu público a camisa vendeu vale muito como entretenimento então acho que eu pra mim no Brasil é muita pressão eu tenho que ganhar o tempo todo o time do Falcão tem que chegar isso me motiva só que eu já não respondo mais como eu respondi antes vai ter uma hora que eu já não vou ganhar tanto eu já não vou fazer tanto gol eu já não vou ser tão decisivo e isso é normal na carreira de qualquer atleta ainda mais na idade que eu estou chegando ô Falcão você ainda tem algum objetivo na carreira eu sei que já está na reta final e você foi multivitorioso campeão artilheiro prêmios não faltaram tem alguma coisa que faltou na tua carreira que ainda dê pra você conquistar acredito que de repente ainda tem alguma coisa que te motive em relação a prêmio e a conquista se não há mais tempo o que é que faltou na tua carreira? não, na verdade eu acho que o que me deu essa longevidade principalmente pelo meu nome é eu sempre deixar pra trás o que eu ganhei e querer ganhar o próximo então eu tenho eu sou recordista de títulos da Liga Futsal mas eu quero ganhar esse ano de novo eu sou recordista de artilharia mas eu quero ser artilheiro de novo acho que isso que me motiva sempre de não jogar só com o nome isso me incomoda muito a gente tem muitos exemplos de atletas que foram fenômenos por dois, três anos e depois se mantiveram só pelo nome e isso pra mim não serve então eu gosto de ser protagonista eu gosto de ser campeão eu gosto de ser artider claro, sem passar por cima de ninguém então me motiva me motiva a ganhar aqui mais uma Liga me motiva a ser artilheiro de novo fazer mais um gol que rode o mundo então acho que isso pra mim é fantástico ver meus vídeos como um dos mais vistos nas redes sociais de número de seguidores então isso pra mim me motiva todos os dias pra que eu ainda consiga agradar a todos e fazer um jogo que eu mostre e além de ser um jogo bonito na visão que é uma coisa que eu sempre priorizei de vender o meu esporte mas que também seja objetivo com títulos com gols então acho que foi uma coisa que eu sempre coloquei como meta na minha vida e sempre respondi bem mas enquanto essa resposta ainda estiver acontecendo essa vai ser a minha motivação muito bem muito bem tá aí o Falcão conversando com a gente ao vivo aqui no Linha de Três pela Rádio Bandeirantes pela Bradesco Esportes FM em São Paulo no Rio de Janeiro Falcão foi muito legal ter você aqui espero que você volte outras vezes pra bater mais papo com a gente tá bom Falcão? vocês sabem que eu tô sempre à disposição também o telefone tá aqui ativo pra vocês o tempo todo um abraço a todos aí bom feriado e curta bastante esse aí Falcão que já atuou com as camisas do Corinthians do GM do Atlético Mineiro do Miésimo aqui no Rio de Janeiro do Osasco aí da equipe do Jaraguá do São Paulo do Santos do Orlândia e agora está na equipe do Sorocaba além disso jogou o Fute 7 pelo Madureira e pelo Vasco da Gama é isso aí galera com essa aí entrevista esse bate-papo ficamos aqui com o fim do programa aqui na Bradesco Esportes FM continue conosco continue na Bradesco Esportes acompanhe no Rio de Janeiro a programação em São Paulo a programação muito obrigado pela audiência amanhã tem mais valeu Café Esporte Bola Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti